Cumprimentar a turma que tá na fanpage, no facebook, o João me mandou ali, me presta lá, pode tirar até o fone lá. É, o João mandou aqui, rapaz. Ô Nico, lê lá, cumprimenta a turma da fanpage, o Joãozinho tá aí comigo aí, né Joãozinho? Alô João, depois você vem aqui, João, fica um pouquinho no estúdio aqui, você é um menino bom. Luciano Rodrigues, lá de Aymores, alô Luciano, tamo junto. Francisco Machado, ó, sabe onde tá o Francisco Machado, Lamonier? Caxias do Sul, acompanhando o Balan Geral. E Holanda Salazar, boa tarde Nico, muito bom trabalho a você e sua linda equipe. Como é que ela sabe que nós somos lindos, hein? É, e Holanda, você falou pela fé, mas realmente nós somos lindos. É, nem todos, né? Nem todos. DDD 33, 99, 111, 14, 43, hoje é aniversário do filho do Elias, né? O Elias aqui, gerente do... Aí, ó, boa! Eu sabia! Boa tarde, Nico! Estamos ligados no BG. Nico, hoje é aniversário do meu menino. Hoje ele completa 10 anos. Manda um parabéns pra ele aí, é o Tiago! É ele aqui, tava com a gente aqui recentemente, né? Fez essa foto que acho que foi do ano passado, né? É, acho que é do ano passado. Eu lembro, eu era até diferente ano passado aqui. Hã? É, o Elias também tá diferente aqui, ó. Aí, ó. Ô, Tiago, tamo junto, Tiago! Diz que é fã da dancinha. Pediu pra dançar uma homenagem a ele hoje. Não sei se vai ter dancinha. Será que vai ter? Hã? Será que vai ter? Ah, hoje tem, hoje tem. O senhor tá votando, né, diretor? Mas tem outros votos aí, ó. Quem decidisse é o Leoporto. Leoporto, jornalismo, tem que ser só jornal. Nada de dancinha. Eu tenho 37 anos de TV Leste. Ah, Leoporto, sai fora. Próxima! Escreveu lá na testa dela. Ah, não, é um negócio em cima da foto. Boa tarde, Nico. Achei que era tatuagem, tomei um susto, rapaz. Boa tarde, Nico. Aqui é a Marcilene de Talfotone. Manda um abraço pra nós no São Benedito. Nico, vocês são mil Marcilene e Renato, ó. E montagem meteu o coraçãozinho. Aí sim, hein? Eu também não sei se você quer tatuagem. Ah, mas tem gente que faz tatuagem. Escrito o nome de outra pessoa, você nunca viu, não? Não pode contaminar com a pessoa, aí tem que trocar o nome. Alô, Marcilene, não coloca. Hã? Arruma uma pessoa do mesmo nome? Deus é mais... Boa tarde, Nico. Manda um abraço para Alexandre Ramos. Fala, Alexandre. Onde é que você tá, fi? Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Daiane de Almenara. Eu adoro assistir o seu programa. Daiane, que bom que você tá aqui. Viva Almenara. Não me abandona não, hein? Próxima. Oi, Nico. Tudo bem com você? Tudo jóia. Aqui é a Sofia. Moro no bairro Nossa Senhora das Graças, em Teó. Olha o meu passarinho aí. Nico, manda um beijo pra minha avó. Edivane. Dona Edivane, um beijo pra senhora, vovó. Um beijo pra Sofia. Como é que é o nome do passarinho? Põe o nome desse passarinho aí pra nós, aí, ô... Ô, Sofia. Nome de que... Não. Como ele tem que ter o petinho ali, eu vou perdoar o senhor. Não vai ser seu nome, não. Põe o nome dele de Lamone. Lamone. Próxima. Boa tarde, Nico. É o Nelsinho de GV. Vocês são mil. Vocês são demais. Que Deus abençoe você e sua equipe. Vai, Corinthians! Hã? Vai, Corinthians, pra onde? Hã? Aí, Lamone. Esse é o Corinthians? É, ô... Ô, Nelsinho. Ô, Nelsinho. Melhor você não gritar vai, Corinthians, não. Que ele pode ir pra onde você não tá esperando. É. E o Jairão não tá aqui mais. O Jairão que era o diretor que protegia o Corinthians. O Lamone. Ah, eu nem gosto de futebol. Quando o Corinthians ganha, você viu o que o Corinthians fez ontem? Quando o Corinthians perde ele. Nossa, eu tava na casa da minha mãe? Ela na casa da minha tia? Ah, mas eu nem vejo futebol. É. Você tem que aprender a perder, Lamone. Vai, Corinthians, pra série B, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Aí, colagem, ó. Sou a Sandra Cláudia do Barri P. Manda um abraço pro meu esposo Paulinho e meus filhos Núbia, Gugu, Matheus e Paula. Não esquecendo dos meus netinhos Luiz e Ceci. E o meu grande gerro, Gabriel. Amo o seu programa e eles amam a sua dancinha. Sandra, Cláudia, um beijo pra toda a sua família. Meteu a colagem, apareceu todo mundo lá. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Edson, moro em Florianópolis. Assiste seu programa todos os dias. Ó, Rio Grande do Sul, você viu, né? Florianópolis. Aí. Seu programa... Tô no ar no mundo todo, Lamone. Ah, ele tá no ar. Só sei que você falou que eu tava no ar. No ar. No ar. No ar. Eu tô no ar no mundo todo, no ar. No ar. Seu programa é muito bom. Parabéns, ó, Edson. Mas esses meninos tão me atrapalhando demais. Aqui, misericórdia. Próxima. Opa, Nico. Cestou, né? É. Aqui é o Sebastião Gomes do Canaã. Aí, Patinga. Nico, parabéns pelo seu jeito diferente de apresentar esse grande jornal dos mineiros. Aí, ó. Ele fica assustado achando que eu vou cair. Para no mesmo lugar. É. Aí. O que foi, diretor? Nico, parabéns pelo seu jeito diferente de apresentar esse grande jornal dos mineiros. A dancinha hoje é de lei, né? Aí você falou, tá falado.